Gente, ó, tô passando aqui pra avisar com esse filtro aqui, pra ficar mais bonitinho, que eu acabei de acordar, tô meio prejudicada, que a Samsung tá lançando hoje o seu novo aparelho celular, é um novo celular da Samsung, amor, é um bafo, tá? Eu quero ser, na verdade, a primeira a ter. Pra quem não sabe, eu troquei meu celular pra Samsung tem mais de um ano e eu não quero outra vida, desde que eu troquei pra Samsung eles já lançaram o aparelho novo, que é o que eu uso hoje, que é o 7, e agora vem o novo lançamento, é lá em Nova York. Pra quem quiser assistir, vai no site da Samsung, ao meio-dia tem transmissão ao vivo, clica aí nessa hashtag pra ter mais informações sobre o aparelho, no site da Samsung, meio-dia, ao vivo de Nova York, eu não tô lá, mas eu tô aqui, tô ligada com vocês. Na verdade, eu não acabei de acordar, não, tá? Acordei era oito e pouca da manhã, que no caso leva um tempo pra eu desprejudicar, leva um tempinho. Ai, brother, eu tô com preguiça, a gente não pode só conversar? Hoje? Não, só conversar, sem malhar. Que que é que você tá falando? Ele mora em Copacabana, tá reclamando que eu quero trocar ideia, não quero treinar, que ele veio de longe. Mas quem disse que não é pra cobrar? Você pode cobrar, eu tô falando que é a aula de hoje, eu quero conversar, não quero treinar. Eu não falei que eu queria aula de graça, querida, eu falei que eu queria uma aula diferenciada. Eu queria conversar, não queria treinar, não pedi aula grátis. O pior da aula era outro. Eu falei que eu estava a falar de graça, querida, ele tava bem. Eu falei que o meuuguai, eu quero conversar. Eu falei que o meuuguai é num dia, eu falei que o meuuguai é num dia. Eu falei que o meuuguai é um grande, eu falei que o meuuguai é um grande, Eu treinei muito 30 minutos enrolando 10 minutos treinando Mais 10 minutos pegando ali Coroa O que é que é que é que é Ai que